Então, seja sempre bem-vindo, Sagitarião, esse aqui é o nosso segundo vídeo falando para você da terceira e quarta semana do mês de agosto de 2019, ok? Muito obrigado, se você é novo no canal, se inscreva, dê seu like, compartilhe o nosso vídeo aí, espalhe para mais pessoas conhecerem as nossas previsões, espero que esteja gostando, ok? E ative o sininho, ativando o sininho você vai receber sempre notificações do YouTube quando tiver novos vídeos em relação ao seu sino, ok? Muito obrigado pela sua visita, vamos saber da terceira e quarta semana como é que será o amor para vocês, Sagitarião, vamos lá, muita energia positiva. A terceira, quarta semana, saiu a carta do navio e a carta do chicote. A carta do navio, né, nessa terceira semana, Sagitarião, amor, você fala de mudanças, mudanças são bem-vindas para a nossa vida, né? Você pode aí, quanto casal, pode estar até mudando aí de casa, né, nessa terceira semana aí, Sagitarião, nos aí em relacionamento, ok? Pode ser uma mudança muito interessante para vocês, é um lugar que vocês gostem muito aí, ok? Quarta semana saiu a carta aqui do chicote, uma carta de elemento fogo, né? Então é o seguinte, cuidado com o estresse mal-entendido e cuidado com o que você diz aí no seu relacionamento, né, para não afetar ele. Você está sendo um pouco cansado e estressado, mas respira fundo, que o seu lado espiritual vai indicar qual é a melhor saída para você nesse momento. E deixa o amor vencer, ok? Vamos saber aí, trabalho e finanças. Como é que será então para você aí, essa terceira, quarta semana, muita energia positiva. Terceira, quarta semana. Saiu a carta do trevo e a carta do buquê, né? A carta do trevo, ela fala sempre assim, né, nessa terceira semana, ela fala assim, obstáculo a ser superado, né? Mas você terá sorte para superar ele, principalmente você desempregado aí, ok, Sagitarião, você terá sorte e aprendizado também quando passar por esse obstáculo. Então é um momento aí você desempregado, mas enquanto isso eu vou adquirir conhecimento para quando chegar a melhor oportunidade, ok? Aqui, ó, já na quarta semana, finalizando em agosto, saiu a carta do buquê. Ela fala já que você vai estar num momento de estabilidade, tranquilidade, ok? Um momento assim de muita paz, ok? Então você está com tanta energia nesse período aqui que você verá sonhos e projetos, planos seus realizados aí, né? Pode até estar entrando dinheiro extra para a vida de vocês aí, Sagitarião, nessa quarta semana aí, ok? No trabalho, finanças, vamos ver a saúde. Como será então, terceira, quarta semana aí, vamos lá. Manta energia positiva. Terceira, quarta semana. Saiu aqui a carta da cegonha e a carta aqui do sol, ok? Saúde, a carta da cegonha, ela representa a fertilidade, gravidez. Então, para o casal que está planejando gravidez, nessa terceira semana aí do mês de agosto, né? É um momento propício. Caso não haja um planejamento de vocês para gravidez no momento, é bom se prevenir, viu? Era no sentido, fora também em relação a sua saúde, que vocês estão num momento de muita vitalidade, de muita furta, muita energia, né? Certo? A quarta semana aqui, saiu a carta do sol, uma carta que traz sorte, luz e proteção divina. Então, é um momento que você vem de recuperação, que estava numa fase sensível da sua saúde aí, mas aqui você está recuperado, muita energia, ok? Muita vitalidade e uma fase de recuperação para você aí, ok? Então, você estabiliza a sua energia, muita força e continue sempre assim, mantendo a qualidade de vida aí, também com exercícios, com dietas e com meditação, ok? Muito obrigado, Sagittariano. Espero que tenham gostado e volte sempre.